Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Gente, hoje, antes de começar a minha receita de hoje, eu quero agradecer a todos vocês que estão me seguindo, que estão ativando o sininho de notificação. Quem não se inscreveu, se inscreve no meu canal que eu vou ficar muito feliz com vocês. Eu vou trazer hoje para vocês uma receita de batata doce frita, mas um segredinho que ela fica mais gostosa. É essa batata doce aqui, que vocês veem no mercado, no sacolão, que tanda, na feira, e muitas pessoas, às vezes, nem compram, porque falam, ah, eu não sei fazer, dá trabalho, então eu vou ensinar. Facinha e gostosa. O pessoal aí que faz academia, que precisa de comer, então prestem atenção e assistam o vídeo até o final. Gente, aqui eu tenho duas batatas doce, então eu vou cortar ela, porque esse negocinho meu aqui, ó, ele tá até velhinho, ó, já tá até enferrujando, mas eu gosto de cortar com ele que fica mais fácil, ó. É só ir fazendo assim, ó. Eu vou descascar essa daqui, depois eu vou descascar a outra e vou mostrar para vocês. Talvez, gente, eu nem use essa daqui, é toda essa. Eu vou deixar um pedaço para me pôr na sopa que eu faço para minha mãe comer e para minha sogra, que elas são idosas e à noite elas tomam sopa. Ó, como é facinho, ó. Sai tudinho, essa parte aqui de cima e essa de baixo eu tiro. Gente, essa batata doce tem um segredo que a minha mãe me ensinou e fica muito gostosa, frita, fritinha, sabe? Fica uma delícia. Então acompanhe até o final para você que é vegetariano, que não come carne, é uma maravilha. Ó, gente, voltando aqui, eu vou tirar essa parte dela e vou vim com ela descascando assim, ó, cortando ela assim, ó. Eu vou procurar cortar mais fininha, tá? Mas não precisa ser tão fina também, é que eu gosto dela mais fininha. Eu vou cortar ela todinha, ó, com a faca mesmo. Tem aqueles processador que passa assim, ó, que ela sai mais fininha ainda, mas ali já é para fazer a batata chips mesmo, né? Eu vou cortar ela todinha e volto mostrando para vocês. Gente, voltando aqui, ó, eu descasquei toda a batata, já cortei ela em rodela. Eu deixei, gente, essa metade aqui que eu vou usar para fazer, para pôr numa sopa. Aí eu vou mostrar o vídeo para vocês também. Agora eu vou esquentar a gordura e vou mostrar para vocês o segredinho para ela ficar bem gostosa. Uma dica da minha mãe. Gente, voltando aqui, ó, estão todas cascadas, é cascada e cortada do jeito que eu falei. Agora aqui tá o segredinho, ó. Eu vou pegar uma flor assim bem grande de sal e vou fazer assim nela. Aí eu vou misturar ela, ó. Gente, fica uma delícia, uma delícia. A minha gordura já tá ali, ó, bem quente. Vou dar uma passada de sal assim nela, ó. Aí eu já posso vir e ir colocando, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês verem melhor. Ó. Se vocês ficarem com medo de colocar assim, podem colocar com a escumadeira. Ó. Vou dar mais uma misturada aqui no sal e vou fritar toda essa batata. Gente, vocês vão ver que delícia. Fica crocante, já fica salgadinha. Não precisa colocar sal depois. Vou colocar até um bom tanto aqui, ó, que ela vai fritar bem. E aqui, ó, essa que ficou aqui na bacia, eu vou dar mais uma mexidinha. Eu já tô sentindo sal aqui na minha mão. Vou vir. Eu já deixei aqui uma vasilhinha já com papel toalha, ó. Aquelas vasilhinhas bem antigas, gente, que era da minha sogra. Hoje ela mora aqui com a gente e eu trouxe da casa dela. Mas eu gosto tanto delas, nem acha mais, ó. Ela ganhou de casamento essa vasilha. Eu acho que já deve ter mais de cinquenta e poucos anos. Eu vou fritar a batata e volto mostrando pra vocês. Gente, de vez em quando a gente vem, dá uma mexidinha assim, ó, pra ela não grudar. Apesar que ela não gruda, ó, vocês vão mexendo porque ela tá fritando. Na hora que eu for tirar, eu mostro pra vocês a hora que eu tiro. Gente, ó, voltando aqui, ela já tá começando a ficar douradinha. Aqui eu já tirei uma. Aí eu vou tá tirando agora. Olha, gente, como fica bonita. Gente, fica gostosa essa batata. É uma dica, uma receita da minha mãe, essa daqui. Minha mãe que ensinou. Tá vendo, ó, tomate assim pra escorrer o óleo. Tem pessoas que tem aquelas fritadeiras, que tem aquela peneirinha que faz assim, ó, e o óleo escorre. Eu não tenho. Então eu frito aqui do meu jeito. E fica gostosa, fica sequinha. Olha que coisa linda que fica. E quem vai dizer que é batata doce? Gente, com arrozinho, com feijão, quem leva marmita aí, ó. Gente, é uma delícia. As pessoas, ó, já pode, eu já posso tirar todas. As pessoas que são vegetarianas, que não comem carne, entendeu? Eu vou deixar agora a gordura dar mais uma esquentada e vou colocando mais o restante. Eu acho que ainda vai dar umas duas ou três fritadas. Uma outra dica, quem tem uma frigideira maior, pode colocar numa maior pra fritar mais rápido. Olha isso, gente, ó. Olha que bonita que tá ficando. E aqui em casa, gente, todo mundo adora. Eu vou colocar mais, ó, pra vocês verem. Com muito cuidado, sem espirrar no fogão, né, Andy. Gente, fala pra mim de onde vocês estão assistindo as minhas receitas. E coloca lá no comentário. Não esquece, gente, de ativar o sininho de notificação. Se inscreva e assina o sininho de notificação, que eu tô ficando muito feliz. Já tem gente da Espanha, Estados Unidos, aqui de São Paulo. Eu sou daqui de São Paulo, gente. De Ferraz de Vasconcelos. De vários lugares que já estão assistindo e falando. Ó, eu vou deixar fritar e volto mostrando pra vocês a hora que eu terminar. Gente, voltando aqui, a minha batata doce frita já está pronta. Ó como ficou moreninha, crocante. E agora a mãe vai experimentar, né, mãe? E essa dica, gente, do sal, foi a minha mãe que me deu. Ela fazia e colocava um pouquinho de sal. Ó, mãe. Experimenta. E aí? Dos deuses. Gente... Tá assim que tá uma delícia. Isso. Tá gostosa, mãe? Maravilhosa. Quando ela cozinhava, gente, ela fazia. Ela falou, eu fazendo aqui em casa, ela falou, coloca um pouquinho de sal antes de você fritar. Vou experimentar uma também. Hum... Hum... A gente sente o doce, né, mãe? Da batata com o sal. Gente, muito bom. Vocês podem pôr na marlita, comer com arrozinho, um feijãozinho. Uma cervejinha. Uma cervejinha, né, mãe? Pena que a mãe não bebe mais. Uma cervejinha, ó. Ela fala assim como coisa que ela bebe. Delícia. Gente, muito obrigado a todos que estão se inscrevendo no meu canal. Que Deus abençoe grandemente vocês, de coração mesmo eu agradeço. E não se esquece, você que ainda não é inscrito, se inscreve lá, ativa o sininho de notificação, que nós vamos ficar muito felizes, né, mãe? Oh, com certeza. Fiquem com Deus. Um abraço pra todos. Fiquem com Deus.